Continuando aqui com o seu Jornal do Meio Dia, faltando 18 minutos para uma da tarde, olha, um alerta para os motoristas, é o que a gente vai fazer agora, viu? A partir de hoje é obrigatório o uso de faróis baixos nas rodovias. O repórter Diego Antunes está chegando com as informações. Olá a todos que acompanham a programação do Jornal do Meio Dia, pois é, já está valendo. Ao meu lado está o inspetor Ivo Silveira, chefe da 8ª Delegacia aqui da Polícia Rodoviária Federal de Chapecó. Inspetor Ivo, bom, teve todo o tempo de 45 dias de adaptação para que os motoristas pudessem estar aptos, enfim, saber o que deve e o que não deve fazer a partir de agora. A partir então desse momento, desse dia, a Polícia Rodoviária Federal já começa a fiscalizar definitivamente. Isso Diego, passamos a autuar a partir dessa data, sexta-feira, todos os veículos que estiverem sendo conduzidos por rodovias federais com os faróis baixos desligados. Isto é, passa a ser obrigatório a utilização do farol baixo, ou seja, da luz baixa. Não pode se confundir com luz de posição ou qualquer outro tipo de acessório. É a luz baixa. Muita gente acaba utilizando, tentando substituir por o CBE, pela luz de neblina, o farol de neblina. Isso não é válido? Não, negativo. Inclusive, quem não estiver utilizando de forma irregular, também esses outros acessórios, como o faroleto, o farol de neblina ou o farol de milha, poderá ser autuado também pelo uso irregular. Muita gente faz, inclusive, a substituição e coloca aquele farol de xenon, que também muitas pessoas, muitos motoristas acabam reclamando, né? Pode ou não pode? É que pode haver equipamentos que são proibidos pela legislação. Somente é permitido aquele que consta do projeto, que é autorizado, devidamente autorizado pelos órgãos de trânsito. Qual é a multa? Já está especificada com relação a isso? Sim, é uma infração de natureza média, no valor de aproximadamente R$ 85,13, que vai sofrer um acréscimo, por isso que eu falei aproximadamente, que a partir de 1º de novembro, todas as autuações, as multas de trânsito passarão a ter um novo valor entre 52% a 66% de acréscimo. Ok, obrigado pelas informações. Lembrando que não são só nas rodovias federais, nas SCs, rodovias estaduais, a exemplo da SC 283, de Chapecó até Seara, Chapecó a São Carlos e outras aqui da região, também essa determinação está valendo. Voltamos ao estúdio do Jornal da Manhã.